E você estará do meu lado, me segurando E que tudo vai vir a ver, tudo vai vir a ver E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Faz seus olhos Pois eu sei Enquanto seu coração, cubra em sua cabeça Mas de Espírito Santo vai aplaudir nessa noite Perda sua voz e cante E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei Enquanto seu coração, cubra em sua cabeça Em seus braços É o meu descanso É o meu descanso Em seus braços É o meu descanso É o meu descanso Em seus braços E assim...